Música Olá, boa tarde. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O Ministério da Agricultura comemora os números do agronegócio em 2017, que representam quase 50% das exportações brasileiras. A China é o maior parceiro comercial do Brasil nesse setor. E o governo já está de olho nos países vizinhos e quer expandir a venda dos produtos brasileiros para todo o continente asiático. 2017 foi um dos melhores anos para as exportações do agronegócio brasileiro. O setor foi o responsável por manter a balança comercial positiva no ano passado. Na liderança das nossas vendas lá fora está a soja e seus derivados, como farelo e óleo, que somaram mais de 31 bilhões de dólares. Mas produtos como os de origem florestal, carnes e cereais também tiveram destaques. Nos números divulgados pelo Ministro da Agricultura, fica clara a importância do agronegócio para a economia brasileira. É uma somatória de várias coisas que se faz. É conhecimento, é ciência, é tecnologia, é vontade do produtor. Embora os preços não sejam preços tão bons quanto foram no passado, o volume de produção faz com que o Brasil tenha esse mercado. No ano passado, as exportações do país somaram cerca de 217 bilhões de dólares. Desse total, 96 bilhões de dólares vieram do agronegócio, o que representa mais de 44% das exportações brasileiras. E para que o sucesso se mantenha, o governo sabe que precisa continuar a dar atenção especial a esse setor. O agronegócio vai muito bem, está indo muito bem, mas tem que ficar sob olhar estreito, porque cada vez mais a renda do produtor está sendo corroída. A gente aumenta a produção, aumenta a produtividade, mas não tem conseguido aumentar a renda do produtor. E isso é um sinal amarelo para um país que tem a agricultura como o seu grande sustentáculo nesses momentos de crise. Hoje, o Brasil domina quase 7% do mercado mundial do agronegócio. A meta é chegar a 10% até 2022, com faturamento de mais de um trilhão de dólares. As exportações estão concentradas em cinco países, com destaque para a China, maior parceiro comercial no setor. E é na Ásia que o governo vai buscar novos mercados. 51% da população mundial vive naquela região do mundo, vive na Ásia. E é onde a economia mais tem crescido, tem mais dinamismo nos últimos anos. Portanto, a renda dos habitantes daquela região cresce muito, muito rapidamente. Quando você olha esse crescimento de gente para consumir, é lá que está o negócio. Foram publicadas hoje no Diário Oficial as regras para quem quiser aderir ao programa de revisão de benefícios por incapacidade. Quem tem os detalhes ao vivo sobre esse assunto é o repórter João Pedro Neto. Olá, João Pedro, boa tarde para você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. Pois é, essa portaria estabelece as regras, as diretrizes para que os médicos peritos do INSS façam adesão a esse programa de revisão de benefícios por incapacidade. Então, para esclarecer melhor esse assunto, explicar bem do que se trata disso, eu estou aqui com o ministro interino do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame. Boa tarde, ministro. Muito obrigado por conversar ao vivo aqui com a gente na TVNBR. Bom, então, o que é essa portaria? Qual é o objetivo dela? Do que ela trata? O Ministério do Desenvolvimento Social, ao publicar essa portaria, ele faz uma verdadeira revolução na forma de avaliar a atividade médica pericial no INSS. Deixamos de avaliar simplesmente o cumprimento de horário e passamos a verificar a eficiência do trabalho. Aqueles peritos que aderirem a essa nova modalidade, ou seja, uma pontuação para o trabalho executado, e não apenas agendado, como é no presente, poderão participar de um processo de revisão dos benefícios em que será obrigatória a adesão a quatro perícias dia. Se nós tivermos os 1.500 peritos aderidos que nós já tivemos no passado nessa nova modalidade, nós teremos uma capacidade de realizar 6 mil perícias por dia de revisão. Isso vai dar 120 mil perícias por mês e 1.200.000 perícias durante o ano de 2018. Lembrando que em 2017 nós realizamos apenas 250 mil perícias e a nossa proposta, a nossa pretensão é a ousadia de quintuplicar o número de perícias para completar o pente fino, completar a revisão de todos esses benefícios ainda dentro do governo do presidente Michel Temer. Esse é um trabalho, como o senhor falou, já vem sendo feito desde 2016. O que muda agora? Quais os avanços nesse sentido? Isso também gera uma economia importante para os cofres públicos. Nós revisamos até esse momento 250 mil benefícios, já geramos uma economia de 5,7 bilhões de reais desde 2016 até dezembro de 2017. Completando esse trabalho, o que muda? Nós vamos acelerar a execução das perícias, em vez de fazer uma média de 20, 20 e poucas mil perícias por mês, vamos passar para 120 mil perícias, vamos agilizar o trabalho e a economia que nós estamos prevendo só no auxílio-doença para esse ano de 2018 chegará em torno de 20 bilhões de reais, além da economia que nós vamos realizar na revisão da aposentadoria por invalidez daquelas pessoas que são menores de 60 anos e maiores de 55 anos, que tenham há mais de 15 anos o benefício, vão ficar de fora da revisão. Importante dizer que as pessoas não precisam sair correndo para uma agência do INSS para marcar a perícia. Todos os beneficiários que passarão pela revisão vão receber nas suas casas uma carta registrada convocando a pessoa para que ela entre em contato com o telefone 135 para marcar dia e hora da realização da perícia. E aí, no dia e hora marcados, comparecer e realizar a perícia. Alguns terão o benefício mantido, aqueles que mantiverem capacidade, aqueles que estiverem aptos para o trabalho terão o benefício cancelado. Para o médico perito, só para finalizar, quais as vantagens de aderir a esse programa? A vantagem principal é uma flexibilização da carga horária. Em vez de eu medir apenas a presença do perito, independente do que ele seja capaz de produzir, eu vou medir o que ele efetivamente produz. Por exemplo, eu marco 15 perícias num dia, tenho uma greve de ônibus, não aparece nenhum beneficiário, o perito fica lá seis horas parado. Na atual sistemática, ele não recupera isso em nenhum momento. Na nova, ele vai ter que fazer as 15 perícias. Ou ele vai fazer hoje, ou ele vai ter que fazer outras atividades, porque ele vai ter que cumprir uma carga de trabalho efetiva. Ou seja, eu deixo de medir a presença física do perito e passo a medir a efetividade do trabalho, o trabalho efetivo do perito. Isso muda profundamente e a vantagem para o perito é que ele poderá executar suas tarefas num tempo um pouco mais curto do que a jornada normal, que pode ser de quatro, de seis ou de oito horas. E, tendo cumprido essa atividade, é claro que vai ter limitações. Ele não pode fazer as tarefas todas rapidamente, em uma hora, por exemplo, ir embora. Vai ter travas para evitar esse tipo de situação. Mas ele poderá sair, eventualmente, uma hora antes do turno de trabalho. Mas o cidadão, aquela pessoa que depende de uma perícia, vai ganhar. Porque a fila vai diminuir, o tempo de marcação vai ser mais rápido e o acesso à perícia, o acesso ao benefício será mais ágil. Perfeito, ministro. Muito obrigado pelas informações ao vivo. Então, só para lembrar que essa perícia, essa revisão, ela é obrigatória para quem, para o beneficiário que for convocado. E se ele não comparecer para fazer essa revisão, depois de ser convocado e notificado, ele pode ter o benefício suspenso e até cancelado. Roberto, com você. Obrigado, João Pedro, pelas informações. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.